Ô, Ana querida, mil desculpas, meu anjo, mas tem outros palestrantes que precisam entrar, então a gente precisou cortar a palestra. Campus Pari Portugal tá linda e a gente vem agora com novos palestrantes chegando aí na reta final desse último dia. Eu tô muito feliz, gratidão eterna a todos vocês que estão nos prestigiando, nos brindando com a sua presença e com a sua audiência aqui na Campus Pari Portugal. Esse lançamento, essa edição global da Campus Pari Digital. Que alegria ter vocês aqui conosco na Campus Pari Portugal nesse terceiro dia. E entrando aí para os nossos novos palestrantes que vão começar agora, Violeta Lapa. Que linda, Violeta Lapa falando de oceanos, assim como já falou a Patrícia Furtado aqui. Marcelo Bressan, consultor no César Instituto de Inovação. Também temos o meu querido Dado Schneider, meu guru. Dado Schneider foi inventor da marca Claro, foi sócio de Nizanguanais, um publicitário que deixou de ser publicitário e resolveu virar doutor, palestrante, inovador e visionário. Vocês vão entender o porquê visionário. O futuro mudou bem na minha vez. E o nosso grande embaixador de esportes, Ramiro Teodósio, fundador da FTW. Vamos continuar agora com os quatro palcos. Ô... Já cá estou. Estou live. Ô meu Deus. Deixem-me lá pôr isto um bocadinho para aqui, senão... Que estes tempos de confinamento são sempre mais complicados. Ora, boa noite a todos e a todas. Estou aqui agora de volta então, mas para falar um bocadinho, não tanto o contraste entre Portugal e Brasil, ou falar um pouco de... Isto apanha aqui o ecrã, apanha etc. Olha, desculpem, vão ver um bocadinho da minha cama, pronto, acontece. Isto temos de estar fechados em casa. Aqui estou eu em criança, como vocês podem ver, desde pequenininho já brincava aos videojogos. Naquela altura era o Aquaman. Só que não. Então, o que venho de falar aqui um bocadinho agora é sobre os esportos eletrónicos, mas na ótica de um clube. Em diversas situações, em palestras ao vivo e eventos onde vou e etc, me questionam como surgiu o FTW, como criei o FTW, como podem criar os seus clubes de esportes, ou as suas equipas e etc. Eu, aquilo que posso dizer é que, numa fase inicial, na ótica do entusiasta ou da paixão, e que eu acho que é um dos fatores mais importantes, é de precisamente fazer as coisas com paixão, com dedicação, com entrega, e às vezes nem pensar assim tanto, ou projetar tudo assim tanto, numa fase inicial, mas ter certas guidelines muito, muito importantes. Aliás, às vezes os melhores projetos surgem do nada, e foi o caso, por exemplo, da FTW. Sobre sistemas grandes, empresas no mundo também surgiram do nada. Aliás, por exemplo, a Human by HP surge de dois, e o Elet e o Packard, que se juntaram pela sua paixão pela informática, acabaram por formar a empresa, e salvo o erro, vem de uma história, de um fundo de garagem, de um caráter assim do género, ou de um armazém do barracão, e nos dias de hoje é uma das marcas top 50 do mundo. Nos esportes acaba por não ser muito diferente, para quem se inicia pela paixão. Portanto, esta é uma das formas de início. A outra, normalmente, a outra é pela parte do investimento. Alguém que chega e diz, tenho X para investir, quer porque gosto, porque wherever, e acaba por gastar, ou por investir neste caso. Naturalmente, cada uma tem as suas fases de crescimento completamente diferentes. A FTW não vai por uma questão de investimento, aliás, de investimento privado, o meu, mas não de grandes empresas, ou o que quer que seja. Portanto, foi um caminho muito percorrido por mim, e que até aos dias de hoje. E em relação a quem vem para o investimento, normalmente investe, chega e diz, quer os melhores, quer isto, quer o que quer que seja. Daquilo que são, daquilo que é, ou que são as organizações, temos de ter em conta o ponto de vista, acima de tudo, estrutural. Ou seja, perceber qual é a missão do clube. Às vezes as pessoas pensam em que quer ter uma coisa porque quer ter, porque alguém tem, eu tenho este smartphone, portanto, aquele tem um smartphone, eu também quero ter um smartphone. Aquele tem um carro novo, eu também quero ter um carro novo. E às vezes nos esportes isso também acaba por acontecer, que é, aquela pessoa tem um clube de esportes eletrónicos, eu também quero ter. É preciso ter cuidado às vezes com esse tipo de ambições, porque isso não é uma missão, é uma inveja. O outro também tem, eu também quero ter. Eu já vi muitos clubes, ou supostos clubes, ou tentativas de clubes em Portugal, formados ou iniciados muito nessa base, porque os outros têm, eu também quero ter. E, como é óbvio, ou na generalidade, esses projetos não são projetos vingadores, não são projetos que resultem propriamente muito bem. Porque as bases e os princípios estão errados. Por exemplo, a base e princípio da FTW, e ser muito genuína desde uma fase inicial, sempre foi muito virada para a comunidade, sempre foi virada para as necessidades da comunidade, as necessidades dos esportes eletrónicos, recordando até inclusive a frase inicial da FTW, além do Born to Perform, que é virado para o competitivo, tínhamos e temos ainda como nossa missão a mudança da mentalidade dos esportes eletrónicos em Portugal. E esta mudança da mentalidade é ainda um trabalho nos dias de hoje, que o continuamos a fazer, seja com os nossos jogadores, seja com os nossos staff, seja com os nossos influenciadores, que é das visões corretas, dos princípios, valores, que deve ter um clube de esportes, que deve seguir um clube de esportes. Obviamente, cada um com a sua identidade. Na minha opinião, temos três tipos de clubes de esportes, tipicamente, ou seja, um clube como a FTW, virado para o competitivo, mas também virado para a parte de comunidade e com multijogos. Temos os clubes mais focados em certas e determinadas modalidades, ou seja, normalmente são os clubes de investimento, em que investem muito dinheiro em certa e determinada modalidade e focam-se muito em resultados, ou seja, muito na área competitiva e vivem só quase da área competitiva. E depois temos aquilo que eu chamo mais os clãs, ou os grupos de amigos, em que, no fundo, tem o seu grupo Discord e que vão tendo uma outra equipa que vai competindo, mas não numa esfera tanto de investimento, mas mais de comunidade stricto sense. Eu acho que é muito importante definir, desde logo, como é que pretendem estar. Se é um clube que vai ter de viver da hortus, por exemplo, a FTW é um clube que nunca teve de viver da hortus, temos mais de 1.300 hortus, mas nunca vivemos a nossa base de existência ou de subsistência, não depende de ganharmos um torneio, de ganharmos um campeonato, de ganharmos isto ou o que quer que seja. A FTW subsiste ou vive por aquilo que é pelo seu todo, ou seja, por todas as áreas em que nós estamos enquadrados. E já agora quero ver se consigo. Existe a suite de monitor, ok. Share screen. Quero share screen deste. Boa. Se puderem colocar aí, então, já agora, aquilo só que eu estou a partilhar, também não é nada demais. Pronto. Isto para falar aqui um bocadinho. Portanto, a FTW, e para percebermos até da forma como o nosso próprio site está estruturado, portanto, temos a parte de notícias, portanto, um portal de esportes, um portal de esportes disparate, um clube de esportes eletrónicos, deve ter sempre a sua página institucional. Nunca é a página de referência de visitas. Os clubes, seja a nível nacional, seja a nível internacional, vivem a das suas redes sociais e de onde, e nas competições em que participam. Portanto, não há o viver do website. Aliás, chegarem a qualquer marca e dizer, ah, olha, tenho muitas visitas no meu website, patrocinem-me por causa disto. Bom, isto acaba por ser muito residual, porque o trabalho do digital e dos esportes eletrónicos e de um clube de esportes eletrónicos é completamente distinto desse. Apesar de termos boas visitas, mas pronto. Temos, como eu estava a mencionar, a parte de termos, portanto, variedíssimas equipas. Isto é a estrutura da FTW, ou seja, estas são todas as modalidades que, no fundo, a FTW tem neste momento jogadores, ou até mesmo áreas, por exemplo, da cosplay, não tanto com videojogos, ou seja, relacionado com videojogos, mas não na parte do jogo em si. E as divisões, ou seja, a divisão clássica da FTW, que acabou por ser, por ser nos dias de hoje, muita base para outras organizações introduzida pela FTW. Ou seja, temos a FTW Sports, institucional, a FTW Pro, como alguns ainda definem, que nós deixámos definir isso assim há muito tempo. A FTW Evolution, que é a divisão abaixo, a divisão da academia e a divisão de comunidade. Portanto, a FTW neste momento está quadripartida por estas divisões, tendo as equipas principais a representar o clube com o logotipo institucional e com o nome institucional e todas as demais abaixo, como nós temos no desporto tradicional em que representam XYNH. Uma das outras questões que muitas vezes me colocam é então, mas começaste o clube, etc. Estamos em patrocinadores. Eu acho que quem inicia qualquer tipo de clube sempre na necessidade de ter um patrocinador é o meio caminho para a desgraça, é o meio caminho para não funcionar. As pessoas têm de perceber que primeiro os esportes eletrónicos estão em crescimento e além de estarem em crescimento, temos de ter em conta que tem de ser criando história, tem de se demonstrar que o clube efetivamente existe, tem de existir a constituição da empresa, tem de existir o registro de marca, tem de existir a definição de logotipo, tem de definir qual é que é a missão e o objetivo do clube, ou seja, mais gerado para o competitivo, mais gerado para a comunidade, mais gerado para qualquer outra área que assim se proponham a constituir o clube. Portanto, existe em todo um conjunto de pressupostos e uma timeline que tem de ser cumprida de forma a que as próprias marcas ou os próprios investidores tenham qualquer tipo de confiança para o respectivo investimento. Aliás, temos o exemplo do Xó que acabaram-se por constituir no início deste ano, portanto, em torno de cinco jogadores já profissionais e muito conhecidos da SIN e o que é certo é que passados estes, neste momento, já sete meses, não obstante também de vivermos os tempos em que vivemos, mas que não temos nenhuma marca ainda a patrocinar. Certamente, se calhar agora, após terem percorrido estes seis meses de trabalho real, ou serão adquiridos por um outro clube, ou certamente já terão marcas ou patrocinadores com interesse. Portanto, a visão deve ser sempre muita humilidade e muito pouco desta necessidade dos patrocinadores, que obviamente são importantes, mas não faz sentido nenhum alguém dizer abrir um clube de esportes patrocinem-me, mas porquê? Ah, porque eu estou habituado lá em casa a pedir à minha mãe um iPhone e a minha mãe dá-me um iPhone. Isso não funciona assim. O mundo profissional não funciona assim, o mundo empresarial não funciona assim e é preciso ter maturidade na minha opinião e principalmente nesta área dos esportes eletrónicos cada vez mais. Nós também temos de ter em conta que seja os CEOs, seja os staffs, etc, também têm uma função educacional, de transmissão de valores, de transmissão de ideais. Portanto, se eu como CEO vou para o pé do meu staff, pois, porque eu não tenho um único patrocinador e porque eu mereço, não é? Portanto, o meu staff, eu estou a transmitir princípios errados ao meu staff, que é, eu só porque acho que mereço, tenho de merecer. Sem dizer, só preciso ter feito nada absolutamente para ele. Portanto, esta visão dos patrocinadores é preciso ter o devido cuidado, devida atenção, trabalhar, se evoluir, para realmente se merecer e justificar o apoio das marcas, porque as marcas têm a sua própria identidade e têm um valor associado, que é o valor de marca e não se vão associar a qualquer. Entretanto, como é conhecimento, temos, por exemplo, a Twitch, que é nosso patrocinador vai fazer 5 anos, aliás, fez agora 5 anos em Abril, a Telepisa que entrou em setembro do ano passado e o Homem que entrou em 2016. E o clube iniciou-se em 2012. Portanto, para perceberem que o primeiro grande patrocinador de grande marca que acabámos por ter ou de uma marca internacional foi precisamente a Twitch, passado aproximadamente 3 a 4 anos da fundação do clube. E este é muito o exemplo que eu gosto de dar e transmitir às próprias pessoas, que é vejam o exemplo daquilo que é FTW e tentem perceber qual é que é a forma do business plan que têm ou devem ter para o vosso clube. Dentro da FTW, nós mais uma vez somos um clube genuinamente atípico, seja a nível nacional, seja a nível internacional, com uma estrutura muito pesada, é muito mais fácil nós gerirmos ou dirigirmos, por exemplo, se tivermos uma equipa de LOL e uma equipa de CS e sei lá, um ou outro jogador de FIFA, portanto, no fundo, temos 3 divisões e é muito mais fácil dirigir isso, estamos a falar aproximadamente em termos de custos e recursos cerca de 12 a 13 pessoas além do staff, no caso da FTW só neste momento a título do competitivo temos mais de 100 jogadores a representarem-nos, portanto, é uma estrutura pesada e mais de 50 staffs a colaborarem connosco. Portanto, têm de ter também em conta qual é que é o peso que vocês querem ter no vosso clube. Se querem ter um clube mais simplificado, mais focado numa área, por exemplo, mais focado no mobile, mais focado na Playstation, mais focado num determinado jogo, deve ser uma definição desde o início da... no fundo, aquilo que idealizem e que querem que seja o vosso clube. Porque isto de olharmos para os outros e dizer ah, eu gostava de ser ou como a FTW ou como os Giants ou como o Fnatic ou como o G2 ou o Areva, reparem, isto é o comumente fácil de se dizer, de se transmitir. Eu gostava de, não é? Eu também gostava de ganhar o Euro ou milhões e de vez em quando vou jogando, mas não quer dizer que saia o que aconteça. Portanto, é preciso e é uma das coisas que eu vou mantendo sempre e em todas as reuniões que eu tenho de staff e com os meus jogadores, saber manter a humildade. Sem humildade, não só é absolutamente lado nenhum, porque vão estar sempre a viver numa estratosfera e numa realidade inexistente. Existe para vocês porque acham que são XYH, mas não existe para o resto do mundo. e é importante ter muito esta consciência porque ninguém deve nada a ninguém nesse sentido. Na FTW, depois temos diversas iniciativas, como por exemplo, esta aqui a passar da Oman Squad, ou seja, que acabamos por distinguir cinco individualidades do clube, juntamente com a Oman. Naturalmente, temos a parte de awards, como está aqui a aparecer, por exemplo, campeões da Liga, campeões nacionais de 2019 e etc. Portanto, esse fator dos awards. Isto é o anúncio, por exemplo, da Telepisa. Se descermos aqui mais para baixo, temos uma das áreas que nós damos e para perceber a forma como o nosso website está estruturado, que é, naturalmente, a barra de menu, onde facilmente qualquer pessoa pode chegar. Aquilo que nós pretendemos, dar destaque assim que a pessoa entra no website, portanto, este bol, os nossos patrocinadores, naturalmente, as nossas redes sociais para quem nos pretende seguir em determinada rede social e a seguir a segunda área ou uma terceira área importante que são os nossos streamers. A FTW foi o clube, aliás, que até acabou por puxar muito pela Twitch para a criação da parte de equipas, team management e etc. Dada a importância e aquilo que nós consideramos, desde logo, 2002, 2003, a importância que viria a ser a Twitch. Portanto, isto também é preciso ter aqui um bocadinho a visão. Eu não gosto de me chamar um visionário, gosto de me chamar às vezes mais de um idiota, que vou tendo às vezes boas ideias como um bom idiota. E a minha visão logo nessa altura foi que a plataforma da Twitch ou a plataforma do live streaming iria crescer, iria ser importante e desde logo começou-se a trabalhar muito nesse sentido e de uma união de dignidade e como sempre foi o espírito da FTW, recordando que ainda em 2003, após um ano de fundação do clube, já estávamos com cerca de 150 pessoas a representarem-nos competitivamente naquela que foi a última XL Party. Depois temos os tradicionais banners, naturalmente, para os nossos patrocinadores ou de campanhas que nós estamos a colocar e etc. e dos nossos parceiros. A área de notícias, como vocês podem ver aqui só, por exemplo, da área de notícias, temos duas notícias de referentes a streamers que entraram recentemente na FTW e o Pico é conhecido por muitos que é youtuber, o Novais e a Filipe. Temos a parte institucional do anúncio da parceria com a Campus Party. Olá, Campus Party. Olá, Tonico. Olá a todos. Cá estamos nós. E temos, por exemplo, a parte da competitiva, ou seja, anunciamos uma nova modalidade no clube que é Clash of Clans que é um jogo neste caso de mobile. Ainda nesta área temos, por exemplo, também a parte da Fordwin Academy que, para aqueles que nos cheguem, sabem que é uma iniciativa semestral, seja de seis em seis meses fazemos as nossas os nossos torneios de captação, pode-se assim dizer, no qual vamos acompanhando as equipas, formação, desenvolvimento e naturalmente com prémios. Portanto, só aqui um bocadinho na área de notícias temos aqui um bocadinho daquilo que é o universo da FTW por coincidência porque isto não foi preparado desta forma estou a ver o site em live e tudo mais. Depois temos, por exemplo, falando e estruturando ou seja, daquilo que pode ser uma idealização para o vosso clube. Temos a área de shop porque quer queiramos quer não, é uma das fontes de rentabilização da própria marca e, por exemplo, para os nossos próprios fãs e para os nossos próprios seguidores. A FTW tenta procurar sempre ter os melhores produtos na relação qualidade-preço. É algo que é importante para nós. Aliás, diversas vezes os nossos fornecedores ficam um bocadinho chateados comigo que eu vir me e digo não tem qualidade vai para trás, não tem qualidade não quer. Portanto, é preciso também às vezes mais vale perder 100 euros numa remessa ou 1.000 euros numa remessa ou 2.000 euros se eu preciso numa remessa e não entregarem um produto de má qualidade aos vossos fãs e seguidores do que depois os vossos fãs e seguidores ficarem desagradados. Portanto, às vezes essa ânsia pelo dinheiro e pelo lucro leva à desgraça do artista que não tem outro nome. Portanto, também tem de construir uma imagem sólida uma imagem séria daquilo que é o vosso clube. Aliás, muitas das coisas que às vezes nós assistimos até mesmo nas redes sociais é a chamada desinformação dizer porque X jogador é muito bom porque X a organização é que é melhor do país ou que é pior ou que fez bem ou que fez mal ou que fez isto ou que fez o que quer que seja e muitas vezes depois aquilo que acontece ou então como infelizmente já me deparei com isso com mandarem apresentações para as marcas portanto, também há aqui um critério muito muito importante em quem está à frente dos esportes eletrónicos e quem está à frente dos clubes de ser pessoas sérias. Sem seriedade também não chega absolutamente lá nenhum. Ainda o ano passado tivemos uma marca que nos abordou depois de apoiar outros clubes de esportes que esse outro clube vendeu-lhes que eles é que eram bons e que eram os maiores e que etc a marca fechou e só depois porque também é o erro deles e só depois é que veio a analisar o resto do mercado acabou por encontrar a FTW e quando chega a FTW depara-se com uma disparidade de números completamente diferentes ou seja, esse clube com quem fecharam apresentou-se a dizer que era o maior do mundo e até melhor do que a própria FTW números, dimensão, tudo e mais alguma coisa e depois quando essa marca viu os números da FTW a FTW tinha 17 vezes mais do que os números desse clube portanto foram enganados o que vai acontecer naturalmente é que vai acabar o contrato e essa marca não vai renovar ou ao renovar por uma questão de vergonha certamente vai renovar por um valor muito inferior portanto é muito importante serem sérios dentro da FTW todos os nossos patrocinadores sabem e veem onde é que o dinheiro é a investir onde é que o dinheiro é gasto veem os reflexos daquilo que é o seu investimento aquilo que é a sua sponsorship e os nossos próprios fãs também o veem porque a partir do momento em que por exemplo compram na shop da FTW nós depois canalizamos para as iniciativas por exemplo da FTW Academy como aconteceu recentemente em que tiveram mais de 500 euros em prémios na última edição os nossos parceiros depois aquilo que são as nossas redes sociais o YouTube o nosso Instagram e depois temos a área do 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 footer podemos ver aqui também a página da Watch a primeira curiosidade neste momento a FTW tem as contagens feitas cá em baixo ou seja no ano de 2020 já atingimos 110 awards a secção que atingiu mais awards foi a secção de COD a seguida de FIFA e a seguir de Proclubs com um total de 1383 awards desde 2012 eu vou passar para uma página que neste momento ainda não está atualizada mas que vai estar em breve uma das coisas também é importante é vocês definirem quem é que são as pessoas que querem a trabalhar com vocês quem é que são as pessoas que vão dar a cara por vocês pelo clube e para o clube daqui por ordem e apesar de neste momento por exemplo o Crescia já estar no Zucam e vamos atualizar em breve o portal estou eu como CEO está o Pedro Farinha como eSports Director está o Diogo Ferreira como eSports Manager da FTW o Gabriel Emos que é coordenador da secção de CSGO o Crescia que era o treinador de LOL o João Gomes que era o treinador de eu não sei se isto já tem aqui a listagem de ver todos não está porque ainda tem de ser criado mas isto é uma mera montra daquilo que são os nossos staffs em que naturalmente neste momento temos mais de 50 pessoas a colaborarem connosco na área de staff portanto também é muito importante ter a estrutura hierárquica definida ou seja como é que vai funcionar a estrutura hierárquica definida da FTW está como o CEO o eSports Director o eSports Manager e depois transversalmente ao eSports Manager todos os demais coordenadores de secção que depois desce para os staffs staffs de assistência e os estagiários desta forma o vosso organograma tem de estar devidamente identificado até mesmo para as pessoas quando entram no clube saberem com quem têm a falar com quem podem falar a quem podem pedir assistência ajuda tudo mais pronto parte da estruturação de equipas devem definir também quais é que são os jogos em que pretendem apostar porque naturalmente todos eles trazem especificidades completamente distintas custos completamente distintos seja na contratização dos jogadores seja na manutenção dos contratos dos jogadores seja analistas seja treinadores seja o staff de assistência e etc terem também as vossas redes sociais muito bem criadas por exemplo a FTW se vocês forem em todas as redes sociais é em todo lado FTW Sports portanto quando decidem abrir um clube tentem perceber qual é a marca que vão ter qual é o símbolo que vão ter se vão dar alguma uma componente emocional ao vosso logotipo ou não o da FTW tem que é uma Fénix o nome do clube também tem que é for doing ou seja para a vitória porque independentemente de sermos derrotados de qualquer competição garantidamente nós somos para a vitória para ganhar para fazer acontecer saímos fora da luz não há problema nenhum porque vamos continuar a ser for doing é a vida portanto é importante também definir as vossas redes sociais usando as vossas redes sociais como nós fazemos também a título da FTW aquilo que vão ser por exemplo hashtags a título twitter ou etc existem além da hashtag FTW Sport as outras duas mais conhecidas do clube que são FTW Army que está direcionada daquilo que são todos os nossos fãs e seguidores e FTW Stream que está direcionada àquilo que são todos os nossos streamers com esta definição ou com estas bases de definição do vosso clube ou seja logotipo base de estrutura organograma redes sociais quem está com vocês em que áreas é que vão investir qual é que é a missão e o objetivo do clube no fundo quando e quando tiverem tudo isto reunido vão conseguir certamente ser bem sucedidos tenho 5 minutos vou deixar para a abertura alguma pergunta se existir se não existir vou continuar a falar até terminar os 5 minutos ok outros pontos importantes é de às vezes alimenta-se muitas rivalidades entre os clubes isso não faz qualquer tipo de sentido deve existir a competitividade entre os clubes não deve existir indemnizados entre os clubes as indemnizadas entre os clubes trazem sempre diversas entropias traz mal-estar não promovem o desenvolvimento do ecossistema dos esportes apesar de alguns pensarem que é essa rivalidade ou whatever que traz não a competitividade traz esse crescimento a rivalidade não traz a rivalidade acaba por ser como um vírus que se vai propagando que vai alimentando ódios que vai dividindo comunidades que vai dividindo áreas e que não leva absolutamente lá nenhum portanto as relações institucionais também são elas muito importantes na FTW nós temos posturas muito claras que é estamos cá para todos assim que tem uma atitude errada avisamos uma avisamos duas à terceira fechamos ligação isto seja com clubes seja inclusive com jogadores staffs e etc que tenham atitudes não tão corretas por vezes apontam por essa martelo tão pesado mas tem mesmo de ser seja quando temos de expulsar membros seja quando temos de expulsar staff seja quando temos de cortar relações com os jogadores por incumprimentos contratuais ou qualquer tipo de outra manifestação que vá contra os princípios de ordem pública e dos princípios valores do clube e da ordem do Estado de Direito Social portuguesa e em relação aos outros clubes é simples trabalhamos de forma séria então conseguimos trabalhar não se consegue trabalhar de forma séria então vamos excluindo naturalmente as linhas de comunicação porque é algo que e é uma das coisas que eu faço muito claramente na FTW que é eliminar tudo aquilo que sejam os ativos tóxicos é quase como aconteceu no BES portanto teve-se eliminar os ativos tóxicos do Banco Espírito Santo para se tentar fazer o novo banco e no fundo vocês vão ter de ir sempre expurgando estas situações seja internamente no clube seja eu não tenho mais nada para transmitir portanto podem para a minha tela para me despedir seja estas estas seja as questões ou os ativos tóxicos dentro do do clube seja seja as relações que não sejam tão saudáveis com a vossa instituição a partir do momento em que o vosso clube tenha princípios valores retidão humildade transparência e seriedade só não se dá bem com vocês quem não for sério e a partir daí não necessitam de se relacionar com essas pessoas com essas entidades e etc e saber criar muito bem essas linhas e limites hum da minha parte hum é tudo aqui um bocadinho de 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 como alguns e diversos princípios como se deve se estruturar um clube as necessidades portanto aqueles nove pontos que eu mencionei hum a missão o objetivo as redes sociais o logotipo em que é que são focar como é que são focar a vossa estrutura e tudo mais isso é essencial hum e partirem sempre de uma base muito muito séria hum de transparência de valores muito claros hum seja muito virados para o competitivo seja muito virados para a comunidade seja muito virados ou híbrido como o EFTW que tem no fundo uma panóplia de tudo hum e certamente que dessa maneira o vosso clube vai ser e vai ter sucesso hum se vão ser os melhores do país às vezes não é relevante ser os melhores do país basta sermos os melhores para um conjunto de pessoas muito importantes são os nossos fãs e seguidores porque essa é que acima de tudo contam e importam e das boas relações por exemplo que nós temos com grandes marcas como a HP a Telepisa e a Twitch que nos apoiam de uma forma muito séria e com as quais temos distintas relações a todos obrigado por terem estado aí obrigado por esta oportunidade na Campos Party e certamente devemos trazer muitas novidades do futuro e fazer muito furor em Portugal e no Brasil hum e a todos até breve e um bem-aja e um bem-aja e um bem-aja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto